Vamos precisar apenas de 3 ingredientes, de 1 litro de leite, vou colocar um pouco, tá? E 3 colheres de sopa de leite em pó. Tudo certo. Vamos dissolver por completo esse leite. Já vamos acrescentar o leite, vamos levar no fogo e vamos lá. Não é pra ferver, é apenas pra ficar morno, bem de leve. A temperatura certa, gente, olha só. Vocês põem o dedo e não suportam mais, esse é o ponto, tá? Vou passar na peneira. Vamos precisar de um iogurte natural. Acracetamos junto do nosso leite, é importantíssimo, tá? Agora é só misturar bem. Pode ser o depósito também. Melhor ainda porque tem tampa, tá? Já vou passar o papel filme. Vamos colocar dentro de uma sacola pra abafar e esse processo ser mais rápido. Vamos deixar aqui fora 3 horas até esfriar por completo. Vamos ver o nosso iogurte. Olha só, gente, já dá pra ver. O resultado é incrível. Esse aqui é soro, cremoso, uma delícia. Uma delícia. Vamos retirar o soro. Zero açúcar. Vocês usam gás, o que você tiver em casa, tá? Tô usando esse pano. É próprio essas coisas, tá? Fica bem firme, olha só. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Até o próximo. Então, vamos lá.